Aê rapaziada, é Bibi perigosa no bagulho! Não usa tomar liberdade, porque sabe o tamanho do B.O.R. Não mexe com a perigosa, então fica só o pó! Tipo Bibi perigosa, pega o álcool e o isqueiro! Essa mina é pé na porta, então não mexe no que é dela! Na favela é respeitada no morrão, tem mau conceito! Talarica atravessou e no final ficou careca! Tipo Bibi perigosa, pega o álcool e o isqueiro! Essa mina é pé na porta, então não mexe no que é dela! Na favela é respeitada no morrão, tem mau conceito! Talarica atravessou e no final ficou careca! Não faz o estilo patricinha, causa no rolê porque é gostosa! Todas faciando em pé gelinha, usa salto 15 e tá de rosa! Não gosta de ice nem tequila, na mão logo um combão de uísque! De ponto 40 na cintura, não entra na fila por R.P. O toque da meia meia zero, o nome do chefe no cordão! Ela passa o perfume e permanece, cabelo na cintura escovadão! Ninguém ousa tomar liberdade, porque sabe o tamanho do B.O.R. Não mexe com a perigosa que tu fica só o pó! Tipo Bibi perigosa, pega o álcool e o isqueiro! Essa mina é pé na porta, então não mexe no que é dela! Na favela é respeitada no morrão, tem mau conceito! Talarica atravessou e no final ficou careca! Tipo Bibi perigosa, pega o álcool e o isqueiro! Essa mina é pé na porta, então não mexe no que é dela! Na favela é respeitada no morrão, tem mau conceito! Talarica atravessou e no final ficou careca! Raça, raça, sessiz e cavunk.net Que as piranha se derrete! Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque! Que as piranha se derrete! Obrigado.